Assim é demais, mano Quem roubou minha cabocla vai se dar mal Um alô pra Belém do Pará, um alô pra Manaus, Amazônia Legal E canoeiro, quero atravessar Levaram minha cabocla pro lado de lá E canoeiro, quero atravessar Levaram minha cabocla pro lado de lá Ingenuidade, abissão, luta, minha cabocla tem Caia em qualquer cantada, seja do Rio ou do João, ninguém Ingenuidade, abissão, luta, minha cabocla tem Caia em qualquer cantada, seja do Rio ou do João, ninguém Mas não se meta a besta com ela, só quem se mete sou eu Quem já se meteu com ela, levou chumbo, já morreu Mas não se meta a besta com ela, só quem se mete sou eu Quem já se meteu com ela, levou chumbo, já morreu E hoje o pau quebra, tem carimbão, tem mulherada Quem levou minha cabocla, fica de fora, não vai comer nada Quando acabou com a ré quebra, sensual, sexo é citada Pego ela e dou uma rodada pro delírio da moçada Hoje o pau quebra, tem carimbão, tem mulherada Quem levou minha cabocla, fica de fora, não vai comer nada Quando acabou com a ré quebra, sensual, sexo é citada Pego ela e dou uma rodada pro delírio da moçada Um abraço a todo meu pessoal de barragem de boa esperança Clarão do nosso Brasil O Adalup está esperando por você que ainda não viu A majestade turística sobre o sol do céu de anil Alô Matateu, sua nobreza fazendo carnaval pra moçada Ei, se vai Ei, canoeiro, quero atravessar Levaram minha cabocla, pro lado de lá Ei, canoeiro, quero atravessar Levaram minha cabocla, pro lado de lá Ingenuidade absoluta, minha cabocla tem Cai em qualquer cantada, seja do rei ou do João, ninguém Ingenuidade absoluta, minha cabocla tem Cai em qualquer cantada, seja do rei ou do João, ninguém Mas não se meta a besta com ela, só quem se mete sou eu Quem já se meteu com ela, levou chumbo, já morreu Mas não se meta a besta com ela, só quem se mete sou eu Quem já se meteu com ela, levou chumbo, já morreu E hoje o pau quebra, tem carimbota e mulherada Quem levou minha cabocla, fica de fora, não vai comer nada Quando a cabocla requebra, sensual, sexo é citada Quando a cabocla requebra, sensual, sexo é citada Pego ela e dou uma rodada, pro delírio da moçada Hoje o pau quebra, tem carimbota e mulherada Quem levou minha cabocla, fica de fora, não vai comer nada Quando a cabocla requebra, sensual, sexo é citada Pego ela e dou uma rodada, pro delírio da moçada Hoje o pau quebra, tem carimbota e mulherada Tchau 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 Obrigado.